O sociólogo e doutor em ciências humanas pela Federal de Santa Catarina, Adilson Alves, está à frente da coordenação do estudo que aborda as áreas de direito, economia, sociologia e geografia. O diagnóstico da percepção da população de Francisco Beltrão sobre o acesso à justiça, o conhecimento das leis, a violência e a segurança está em andamento desde 2009 e tem o apoio de um grupo de professores e estudantes da Unioeste Campos Francisco Beltrão. A pesquisa visa levantar um mapa atualizado do desenvolvimento econômico e social do município. A gente trabalha com os alunos do direito, nesse primeiro ano de direito, para que eles construam os dados. Porque quando você vai fazer uma pesquisa sobre o Brasil, é muito fácil você encontrar dados sobre o Brasil, mas sobre a região não é muito fácil. Então, que o aluno do direito consiga enxergar o seu local, ele consiga dialogar com a realidade local, isso é muito importante. E a outra função da pesquisa é exatamente subsidiar as autoridades para que elas olhem o município de uma forma mais integrada. Então, a gente tem passado essa pesquisa, no relatório da pesquisa, a gente tem passado para as autoridades. A gente tem sistematicamente encaminhado para as autoridades policiais, para as autoridades judiciárias aqui do município e também a nível nacional. Nós, por exemplo, recebemos uma ligação do Ministério da Justiça pedindo essa pesquisa. Então, nós encaminhamos para os deputados, enfim, que pediram essa pesquisa, para que eles possam se orientar. O diagnóstico de percepção dos beltrunenses aborda temas que são parte do dia a dia das pessoas. Só nesta edição da pesquisa foram realizadas 387 entrevistas com pessoas com mais de 16 anos de idade, da cidade e do campo. Então, a gente tem um conjunto muito amplo de perguntas que são levantadas, que vai desde a percepção da violência na cidade, no bairro, se os vizinhos, que as pessoas têm um bom relacionamento com os vizinhos, se confia na polícia, se não confia, se confia no judiciário, se conhecem as leis, qual é o crime que mais as incomoda, quais são as medidas necessárias para melhorar essa criminalidade, onde ela obter informação. Então, todas essas perguntas são levantadas nesse questionário. Então, a gente quer saber como que o beltrunense, qual a percepção do beltrunense sobre justiça, violência e conhecimento das leis. De acordo com a pesquisa, um dos dados que chamou a atenção é para que 78,6% dos beltrunenses entrevistados, a violência no município aumentou. Nesse primeiro momento, nós fizemos um benchmark. A partir de 2009, é o nosso elemento de comparação com as pesquisas que vão seguir até 2019. Então, nós percebemos, nos últimos 4, 5 anos, um aumento, o beltrunense percebe que a violência tem aumentado na cidade. E no Brasil também, um aumento significativo da violência. Hoje, 78,6% dos beltrunenses acham que a violência cresceu. Em relação ao Brasil, 94,9% acham que a violência cresceu no Brasil. Então, esse é um dado interessante, de que, embora você tenha algumas políticas públicas vinculadas à violência, até uma certa militarização do combate à violência, mas há no beltrunense, pelo menos, uma percepção de que a violência não somente tem aumentado na cidade, mas tem aumentado no Brasil como um todo. Agora, o tipo de violência que mais incomoda, a pesquisa revelou que 41,1% é a violência dos bandidos, seguida da violência no trânsito, que chegou a 21,7%, violência na família, 15,5%, violência da polícia, 6,2%, violência na escola, com 5,2%, e a violência no bairro, 2,6%. Agora, o crime mais frequente, para 28,2%, é o tráfico de drogas. 20,9% acredita que é o uso de drogas. E 24% acha que o crime mais frequente são os roubos e furtos em residências. Animal no bairro, e downvíticos. commander num bairro, depressão para 80,1%, os dois long Guide imperfeitos para 36,2%, eren Ya. Desktop social, armazão para 80,2%, sangue como 6,6%, sexual, уда histórica. Obrigado.